Na estrada lá de casa E eu fico com ciúmes por não saber cantar Nem também ser uma rosa só pra ela me cheirar Na força do pensamento é que eu posso cantar Vem cá menina, menina linda vem cá Você me faz dormir, você me faz sonhar Os passarinhos vivem lhe cantando As rosas querem lhe cheirar O sol nasce pra te ver e eu vivo por te amar Vem cá menina, menina linda vem cá Você me faz dormir, você me faz sonhar Os passarinhos vivem lhe cantando As rosas querem lhe cheirar O sol nasce pra te ver e eu vivo por te amar Na estrada lá de casa Tem uma casa amarela Pé de rosa na varanda E uma moça na janela Passarinho só cantando Pra chamar a atenção dela E eu fico com ciúmes por não saber cantar Nem também ser uma rosa só pra ela me cheirar Na força do pensamento é que eu posso cantar Vem cá menina, menina lhe cantar Vem cá menina, menina linda vem cá Você me faz dormir, você me faz sonhar Os passarinhos vivem lhe cantando As rosas querem lhe cheirar O sol nasce pra te ver e eu vivo por te amar Vem cá menina, menina linda vem cá Vem cá menina, menina linda vem cá Vem cá menina, menina linda vem cá Você me faz dormir, você me faz sonhar Os passarinhos vivem lhe cantando As rosas querem lhe cheirar O sol nasce pra te ver e eu vivo por te amar Vem cá menina, menina linda vem cá Vem cá menina, menina linda vem cá Você me faz dormir, você me faz sonhar Os passarinhos vivem lhe cantando As rosas querem lhe cheirar O sol nasce pra te ver e eu vivo por te amar